Oi, Jerome. Por favor, senta aqui. Já conhece o Sr. Cícero do circo, não é? Sim, senhor. Olá, Sr. Cícero. Boa noite, Jerome. Sabe por que está aqui? Descobriu quem matou a minha mãe? Você matou sua mãe, Jerome. Eu? A matou naquela colina e o Sr. Cícero deixou que se limpasse no trailer dele. Disse para você marcar os símbolos satânicos na arma e jogar daquela ponte. Mas, senhor, isso é um absurdo e eu venci o... Mas é verdade. Só não sei por que esse homem se arriscou tanto para te ajudar. Eu acho que ele é o seu pai. Você não sabe o que está falando. Meu pai era um capitão da marinha. Estou errado, Sr. Cícero. Sim. Ele era capitão da marinha e o nome dele era Sven Kall, se morreu no mar. Qual era o nome do navio? Ele trabalhou em vários navios diferentes. O navio em que ele morreu? Ela nunca disse. Podemos fazer um exame de sangue para saber. Leva só meia hora para conseguir o resultado. Não é, doutora Tompkins? É, senhor. Ou você se poupa da agulha. Odeio mesmo, Agulhas. Eu sinto muito, Tio Elner. Do que você está falando, Cícero? Ele está certo. Eu sou o seu pai. Não é, não. Por que está dizendo isso? Deve ter suspeitado da verdade. O senhor não é meu pai. Minha mãe nunca... Sua mãe era uma mulher cruel. Ela era muito rude comigo. Mas ela já me amou um dia. A maneira dela. Mas ela amou muito você. E é por isso que ela te deu um pai melhor. É. Minha mãe era uma vadia sem coração que nunca amou ninguém. Ela nunca encostaria num velho, patético ou estranho como você. Todos esses anos, acha que foi gentil com você porque sou um homem bom? Se não fosse seu pai, eu te ajudaria como fiz depois do que você fez? Então é, meu pai. Mas que coisa estranha. Não é muito engraçado. Parece que a vadia me pregou uma peça no final. Por que matou sua mãe, Dilo? Ah, sabe como são as mães, né? Ela gostava de mim mexer. E eu tudo bem, mãe. Seja uma vadia. Seja uma vadia bêbada até. Mas não seja uma vadia bêbada reclamona. Então, não venha gredar comigo pra lavar a louça se estiver trepando com um desgraçado no quarto ao lado. É isso. Não venha gredir. 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 Obrigado.